Música Queridos, Elimeleque estava morando em Belém, mas veio uma fome muito grande, uma seca muito grande e ele então fala, eu tenho que mudar daqui, porque aqui minha família vai perecer ele escuta que em Moab a coisa está melhor, ele vai para Moab, ele chega em Moab, ele começa a trabalhar, a produzir mas quando ele está em Moab, infelizmente, um tempo depois, Elimeleque morre ele tem dois filhos, Malon e Kilion e os dois filhos dele estão lá trabalhando e eles se casaram um se casou com uma moça chamada Ruth e o outro se casou com uma moça chamada Orfa as duas são mulheres moabitas mas passa um tempo, Malon e Kilion também falecem nós temos agora três viúvas, Noemi, a sogra, Ruth e Orfa duas noras viúvas é bom que se lembre que naquela época não tem aposentadoria, não tem SUS, não tem isso nem aquilo naquela época, se você não tem marido, se você não tem um apoio familiar, você está completamente desamparado nesse período, Noemi recebe uma informação a informação é de que em Belém as coisas melhoraram, está chovendo lá, está melhorando lá Belém significa casa do pão, ou seja, na casa do pão, volteu até pão e Noemi decide voltar é um momento de mudança ela é uma viúva a mudança chegou as mudanças chegam e você não precisa querer elas vêm, sim ou não? as mudanças acontecem independente de você se planejar, sim ou não? as mudanças acontecem muitas vezes para o seu bem mas muitas vezes para a sua tristeza ou para a sua preocupação, sim ou não? Noemi está no momento de mudança e no momento de mudança você pode parar e esperar morrer no momento de mudança você pode parar e falar assim eu agora vou ficar aqui até morrer, eu não tenho marido, não tenho nada eu não tenho força produtiva, eu sou uma senhora e eu agora vou ficar aqui e vou comer quando tiver comida e se alguém me der eu como, se não der eu não como e se eu tiver agora uma fraqueza, uma anemia e morrer, morri mas ela decide migrar para a sua terra natal aonde ela tem familiares e aonde ela tem alguma expectativa de que enfrentando a mudança ela vai atingir um momento melhor quem está me entendendo diga, eu estou amém estamos até aí entendendo tudo quando ela vai mudar para Belém de novo deixa eu te perguntar uma coisa Orpha e Ruth, elas são de Belém? elas são da Judéia? não, elas são dali, elas são moabitas a cultura é moabita o jeito é moabita, a criação é moabita os deuses são deuses moabitas como é que fica a situação agora? ela fala para as suas duas noras olha, eu estou voltando para a minha terra, meu povo vocês são jovens ainda vocês podem reconstruir a família de vocês vocês podem casar de novo vocês podem tentar de alguma maneira superar esse momento fiquem próximos da família de vocês dos deuses de vocês do ambiente de vocês, da cultura de vocês as duas dizem não, nós vamos com você porque Noemi era muito amada pelas duas elas choram juntas e elas caminham mais um pouco e Noemi fala gente eu tenho que enfrentar essa mudança do meu jeito enfrentem do jeito de vocês vocês não são obrigadas a ir comigo para uma terra estranha para vocês vocês serão estrangeiras lá vocês serão lá refugiadas vocês não serão pessoas com os direitos dos cidadãos daquela terra vocês têm certeza disso acho melhor vocês não irem elas choram novamente e uma nora chamada Orpha diz o que? minha sogra seja muito feliz eu vou tentar junto da minha família junto do meu povo reconstruir a minha vida mas a outra nora chamada Ruth ela vai dizer não me peça isso onde pousares pousarei eu onde pisares pisarei eu porque algo de especial aconteceu entre Ruth e ela ela disse porque o teu Deus é o meu Deus tinha um link maior Orpha amava Noemi Orpha queria o bem de Noemi Orpha chorava por Noemi mas Ruth recebeu o Deus de Noemi e aí agora vai Noemi com Ruth chega lá é época da colheita da cevada para se fazer bolo para se fazer pão para se fazer tantos alimentos e agora ela vai para uma plantação por quê? porque havia uma lei qual era a lei? a lei era que quando você estava fazendo a colheita tudo que caísse no chão você não podia mais pegar aqueles grãos aquelas espigazinhas que caíam no chão elas eram como se fosse um bolso espiga é um bolso espiga por quê? porque quem vinha podia colher aquilo e ter uma comida os pobres vinham atrás da colheita pegando os restos que caíam no chão os grãos que caíam no chão e assim eles tinham algum tipo de sustento algum tipo de alimento e agora essa mulher viúva estrangeira ela vai o pessoal está colhendo levando cai no chão ela vai catando o grãozinho vai catando espiga vai catando vai catando e aí um homem chamado Boaz um homem importante um homem rico ele pergunta assim quem é aquela moça lá que está catando junto com os pobres ali os grãos no chão eles falam aquela ali é uma moça parece que se chama Ruth ela ela está com Noemi as duas estão viúvas e ela está cuidando da sogra dizem que essa moça está cuidando da sogra com muito carinho uma atenção tremenda não deixou a sogra eu vou estar sozinha Boaz fica impactado com aquilo generosidade sempre chama a nossa atenção generosidade sempre é um bom cartão de apresentação se você quer casar bem com uma pessoa avalie o nível de generosidade dela porque conforme o nível de generosidade essa pessoa pode ser muito habilitada muito capacitada mas ela não vai ser generosa com você e sem generosidade um casamento não vai pra frente e aí ele fica encantado com aquilo e ele manda favorecer Ruth manda dar mais coisas pra ela chama pra que ela se alimente com eles ali dá um pedaço de pão pra ela ela se alimenta com eles o pãozinho com vinagre aquilo que você faz quando você vai num restaurante joga o azeitezinho joga um sal e mexe com o pão ali pra matar a fome inicial ele faz isso com ela ela come ali e quando ela chega em casa ela chega cheia de coisa e a Noemi fala minha filha quanta comida você conseguiu quanta coisa ela falou olha eu tava catando mas depois teve um moço lá e eu fui na plantação dele e ele me deu mais coisa ainda e ele cuidou de mim e ela fala mas qual o nome dele ela fala assim Boaz quando fala Boaz a Noemi no seu computadorzinho interno Boaz ele é da nossa família ele é parente do meu esposo falecido filha esse homem pode ser seu resgatador o que é isso na lei dizia que quando uma mulher ficava viúva o irmão ou se não tem mais irmão um parente dentro de uma linha sucessória ele pode se casar com aquela mulher pra que ela não fique desamparada e aí ele assume as terras do falecido marido e assume a mulher e vai plantar na terra pra cuidar dela é um plano de cuidado social e ela fala olha Ruth esse homem pode ser seu resgatador ele pode cuidar de você filha hoje a noite você vai lá onde ele está você vai deitar nos pés dele lá você descobre o pé dele fica deitado no pé dele não fala nada só fica ali quando ele acordar você diga pra ele você pode ser meu resgatador assim ela faz ele acorda assustado e fala o que você está fazendo aqui eu queria só te falar uma coisa que Noemi mandou te dizer você pode ser meu resgatador tinha um outro na frente ele fala com o outro na frente de testemunhas o outro diz não, não quero não tenho interesse não então ele assume agora Ruth se casa com ela e essa moça que chegou pobre de Marré descer uma mão na frente outra atrás outra para trás ela chega naquela cidade e num piscar de olhos ela se torna a esposa de um dos homens mais importantes da localidade ela se apaixona pela generosidade desse homem ela tem um filho com esse homem chamado Obed e esse Obed sabe quem se tornou? se tornou o avô do grande rei Davi Obed tem um filho chamado Jessé e Jessé tem um filho chamado Davi ou seja Obed é o avô do maior rei da história que vai ser um antecessor de ninguém menos que Jesus Cristo portanto Ruth entra para a história de Jesus pastor porque você contou essa história toda eu estou contando essa história porque as coisas mudam rápido e quem passa fome hoje pode ter abundância amanhã mas quem passa abundância hoje pode passar fome amanhã se não estiver atento às mudanças o título da mensagem é em frente à mudança as mudanças estão aí para todo lado mudanças no seu trabalho mudanças na sociedade mudanças no relacionamento do seu filho com você porque ele tem interferências que você não tinha os professores se relacionam com ele de uma maneira diferente que os seus se relacionavam com você a televisão te apresenta coisas que você há 10 anos atrás ia falar impossível que uma tv mostre isso um dia ou fale isso um dia 10 anos atrás ontem 10 anos é ontem você diria impossível que uma tv mostre isso e fale isso impossível pois ela está falando e está fazendo muitos aqui ganhavam num patamar e nessa crise toda que o país enfrentou com mais de 13 milhões de desempregados muitos aqui o seu padrão de vida deu uma diminuída as coisas não estão como antes muitos aqui tinham um tipo de ajuda que cessou tinha uma fonte de renda você tinha um monte de imóvel alugado agora tem 10 imóveis que você tinha um só está alugado sua renda caiu um filho que foi desempregado ele tem dois filhos mulher e agora ele bate na sua porta ele nunca dependeu de você ele fala mãe você pode me ajudar pai você pode me ajudar ele é barbado já ele é homem feito mas ele está desempregado e não está achando emprego ou seja muitas mudanças acontecendo e muitas mudanças por acontecer como você tem enfrentado as mudanças como você tem analisado as mudanças é nisso que eu quero pensar hoje aqui quem está afim de ouvir como lidar com as mudanças amém você pode ouvir opinião de especialistas você pode ouvir opinião de coaches você pode ouvir opinião de trainers você pode ouvir opinião de cientistas políticos eu quero te dar algumas opiniões da palavra de Deus eu não vou esgotar o assunto mas eu quero trazer para você algumas coisas que são importantes que você pense com base nessa vida de Noemi Ruth e Orpha o que aprendemos sobre a necessidade de enfrentarmos as mudanças primeiro enfrentar mudanças envolve muita determinação pois é natural você ser tentado a desistir enfrentar mudanças desenvolve muita determinação pois é natural você ser tentado a desistir Orpha no primeiro momento disse eu vou contigo Noemi eu vou contigo Noemi mas aí começaram a caminhar começa a suar começa a cansar e aí Noemi diz olha vocês vão para um lugar que não é o lugar de vocês não é a cultura de vocês não é perto da família de vocês vocês serão refugiadas vocês não serão do povo olha quando vocês chegarem lá não sei como será e nesse momento Orpha começa a ser tentada a desistir e desiste o lugar de transição para o seu crescimento e uma nova fase na sua vida é um lugar de conflito e eu garanto que quando você sair desse lugar haverá uma voz dizendo para você vai em frente vai em frente em frente a mudança mas vai ter uma voz dentro de você falando assim ei como você se atreve a pensar que você pode mudar como você se atreve a pensar que você pode lidar com essa mudança como você se atreve a pensar que você pode montar um negócio novo sair desse local sair desse empreendimento ter um novo ministério ter uma nova perspectiva como você se atreve a isso uma voz diz vai outra voz diz melhor nem não se for você pode perder até o pouco que você tem aqui no fundo da nossa mente está um medo assombroso de que por causa dos erros que a gente cometeu de que por causa da nossa pouca idade às vezes ou porque não tivemos alguma coisa na nossa infância ou porque não fizemos a formação tal que o outro fez ou porque não terminamos um determinado curso ou porque temos uma doença ou uma alimentação física ou porque cometemos um erro no passado e até hoje nos sentimos culpados e parece que Deus faz o outro prosperar mas a gente não porque se eu fiz aquilo no passado Deus não me perdoou até hoje e eu não mereço ser feliz e ter sucesso e avançar e nós definimos uma pendência uma bola de ferro de culpa que quando a gente quer andar a bola de ferro segura e a gente não sai do lugar sempre há uma pequena voz dizendo que você não pode sair do ponto em que está para um plano melhor permanecer onde você está pode significar não ter problemas vou ficar aqui não vou ter problema porque aqui eu já já sei como é que é eu me mantenho aqui nessa condição que eu estou de vida nessa situação que eu estou na minha família nessa situação financeira nessa situação ministerial nessa situação organizacional nessa situação do relacionamento que eu tenho no meu trabalho eu vou me manter aqui mesmo que não esteja esteja legal mas eu vou me manter porque aqui eu já sei como que é mas pode significar você não se movimentar pode significar você nunca provar do melhor pode significar você nunca provar de tudo que Deus planejou para a sua vida pode significar você ficar emperrado enquanto gente que tinha menos vocação preparo e chamado de Deus que você está avançando permanecer onde você está pode significar ter problemas que você já conhece enquanto que sair desse momento pode significar ter problemas novos mas difícil é permanecer onde você está no casamento na vida financeira na alegria interior sabendo que existem opções de muito mais satisfação diante de você aí entra como você se vê se você se vê como um alijado do processo divino como alguém fora do formato divino como alguém fora do chamado e dos propósitos de Deus então você não tem que acreditar mesmo que você pode sair da condição que está do momento que está para viver algo maior agora se você se vê como alguém limitado frágil pequeno alguém que chora alguém que precisa aprender muita coisa mas alguém que Deus colocou a mão sobre você alguém que Deus ama alguém que Deus te importa então você não pode ter medo do novo você não pode ter medo de se aventurar em alguma coisa nova se a condição que você está em alguma área da sua vida não é boa eu não tenho que me contentar com o pior com o inferior com o insatisfatório dizendo eu vou ter que viver isso porque é melhor viver isso do que tentar ser feliz mas isso vai exigir de você muita determinação porque uma voz contrária vai dizer para você não tente que você vai se dar mal permaneça nesse lugar permaneça nessa empresa permaneça nessa forma de agir em família permaneça nessa forma de agir no trabalho permaneça permaneça e aí se você não tiver determinação você não vai conseguir falar para você mesmo eu não vou permanecer eu vou avançar eu vou melhorar ah queridos você é determinado quer que Deus te abençoe em algo que nem você acredita quer que Deus te abençoe em uma coisa que nem você está determinado a lutar com todas as suas forças desista você precisa dar a sua contribuição crendo que vai chegar aonde precisa quem recebe essa palavra diga eu recebo em nome de Jesus amém segundo lugar sobre a necessidade de enfrentarmos mudanças nós aprendemos aqui que enfrentar mudanças pode significar não ter algumas pessoas que você ama do seu lado é triste falar isso e quando eu falo disso aqui a primeira coisa que vem na sua cabeça é seu casamento eu não estou falando de casamento não porque casamento é indissolúvel se alguém chega a um fim de um casamento tem nada a ver com o que eu estou falando aqui hoje ah pastor mas você não vai amar quem se divorciou não é isso eu não tenho que deixar de amar ninguém estou dizendo que eu não estou aqui para apoiar divórcio de ninguém para você não interpretar errado o que eu estou falando eu sei que algumas vezes o divórcio acaba acontecendo e em algumas situações ficou realmente difícil continuar demais que até risco de vida estava tendo eu entendo agora eu entendo também que muito divórcio acontece por causa da dureza do coração por falta de diálogo por orgulho por vaidade por falta de perdão por mesquinhez e por diabo agindo então não estou aqui para julgar o caso de ninguém e a gente aqui não joga ninguém fora por causa da sua história da sua vida mas por favor não vem falar aqui está vendo o pastor falou enfrentar mudança para não ter uma pessoa que você ama do lado viu vou sair do meu casamento hoje se um pastor falar isso no púlpito ele não é pastor ele é um demônio ele é um demônio amém está claro isso está filmado glória a Jesus gente Noemi chegou em Moab e tinha tudo para dar certo aí morre o marido brabo hein ah mas tem dois filhos maravilhosos casaram com duas moças maravilhosas ah eu vou reconstruir minha vida aqui os filhos morrem brabo hein gente o negócio é complicado aí agora ela começa a caminhar com as noras ficaram as noras duas pessoas que ela ama ela diz eu vou para Belém a casa do pão buscar o meu pão que aqui eu não tenho mais como ter dinheiro eu não tenho mais como ter comida eu vou morrer aqui então o Neemir começa a caminhar mas na caminhada uma das noras que ela ama diz eu vou ficar Orpha disse foi muito bom estar com você mas eu vou ficar com a minha família vejo você algum dia eu não quero arriscar uma nova etapa com você eu não quero enfrentar mudança com você por que que Orpha fez isso porque há pessoas ao seu redor que estão expostas ao mesmo filme que você mas elas não percebem na cena o que você percebeu há pessoas que estão olhando a mesma tela que você mas elas não percebem a oportunidade que você enxergou e você não está entendendo que você está percebendo Belém mas essa pessoa se definiu para Moab você está enxergando a casa do pão mas essa pessoa ela está enxergando a continuidade de Moab de dúvida sobre o pão de cada dia mas pelo menos é um lugar que eu conheço às vezes numa sociedade tem hora que não tem jeito porque você quer ir para Belém e outro não quer às vezes você vai ter que morar longe da sua família por que? porque você tem um projeto de Belém mas sua família ainda vive em Moab às vezes você vai deixar uma empresa você gosta do chefe ele é legal ele é maravilhoso ele é lindo ele é uma pessoa generosa mas ele para você só tem a oferecer Moab e você está sonhando com Belém às vezes pessoas que nós amamos não vão ficar do nosso lado o que você deve fazer? se descabelar? se desesperar? brigar com a pessoa? não diga como Noemi ok orfa continuo te amando mas eu não vou ficar com você eu vou para Belém eu vou atrás desse sonho eu vou atrás desse projeto eu vou atrás desse impulsionamento que eu sinto de Deus eu vou atrás do meu sonho se você continua oferecendo coisas para as pessoas que elas não querem não se culpe elas não veem o que você vê e elas não tem o chamado que você tem e tem horas que se você não romper com elos de pessoas você não rompe para os projetos que você sonha teve uma vez que estava lá Abraão e Ló seu sobrinho o rebanho de um e de outro avançando avançando começou a ter briga dos pastores de Ló com os pastores de Abraão o que Abraão falou para Ló? falou Ló sobrinho deixa eu te falar eu te ensinei tudo você enriqueceu com a minha orientação eu que te apoiei eu que te dei os primeiros animaizinhos para você começar a sua vida não foi? mas deixa eu te falar uma coisa eu vou para a direita ou para a esquerda você escolhe se quiser ir para lá eu vou para cá se quiser ir para cá eu vou para lá e o sobrinho ingrato escolheu o mais bonito para ele o que as campinas do Jordão que depois vieram a ser destruídas com fogo e enxofre porque ali estava a cidade de Sodoma e Gomorra escolheu escolheu na vaidade o coração vaidoso fez ele fazer uma escolha muito ruim tudo o que ele conquistou se perdeu e se queimou mas Abraão que amava seu sobrinho uma hora teve que falar vai para um lado eu vou para o outro amigo para manter a nossa amizade para manter o nosso relacionamento teve que acontecer às vezes você tem que deixar a orfã voltar para casa e pode ser que orfã chegando em casa descubra que lá não é lugar bom para ela e ela diga assim qual é o endereço de Belém onde mora Noemi deixa eu procurá-la agora eu compreendi porque que ela rompeu como Abra quem entendeu? Amém? Meus amados você está bem com a forma como sua vida está? Suas vidas estão organizadas em todas as áreas você está feliz em viver assim você não quer melhorar alguma coisa fique onde está mas se você quer alguma coisa a mais para a sua vida em alguma área da sua vida não é pecado sonhar não é pecado querer mais não é pecado querer mais carinho da mulher não é pecado querer mais carinho do marido não é pecado querer mais carinho dos filhos não é pecado querer ter uma casa limpinha arrumadinha com uma geladeira nova porque essa daí não está legal não é pecado sonhar com uma viagem da família inteira ficar num lugar legal comer uma comida legal e ter um tempo de amizade em família não é pecado não é pecado você sonhar em ser um líder e não ser mais um líder de célula mas ser um pastor um dia pregar para uma multidão de 8, 10, 15 mil pessoas em algum lugar desse país não é pecado você sonhar em empreender um projeto social revolucionário e mudar a vida de centenas e centenas de crianças de idosos de dependentes químicos de pessoas doentes em alguma área não é pecado enfrentar as mudanças e sonhar com algo maior no reino de Deus não é pecado sonhar em ser um instrumento para alcançar essa nação se Deus coloca a mão em você de um dia para a noite a nação te conhece de um dia para a noite você muda a história de uma cidade de um estado de um país de um dia para a noite o Trump te liga hello how are you my name is Bob hi my name is Kathy lembra disso CCAA 1900 antigamente hi Bob hi Kathy how are you I'm fine and you nunca vou esquecer disso CCAA na Edgar Romero do lado do Carmela Dutra comendo o joelho naquele botequim fedido que tinha do lado esta é a minha história um lugar perto de Nova York cantinho gostoso ali eu comecei minha vida queridos ame orfa mas deixa ela seguir ah eu sou aqui do ministério aqui de célula mas a pessoa não quer que eu multiplique a célula eu queria ser líder mas o meu líder não me deixa multiplicar eu vou ficar com ele aqui não rompe fala com o seu supervisor supervisor eu quero abrir uma célula e o meu líder não está deixando me ajuda eu quero eu quero liderar eu quero pastorear eu quero crescer no reino terceiro lugar o que temos que saber sobre o enfrentamento das mudanças enfrentar mudanças significa romper seus próprios padrões ai 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 isso aqui é forte demais enfrentar mudanças significa romper seus próprios padrões orfa era moabita o padrão dela é moabe ela não foi ruim com noemi ela não queria o mal de noemi ela só decidiu voltar para o que fazia parte dela ela só queria voltar para o que era o padrão dela muitas vezes nós queremos mudança nós queremos evoluir nós queremos avançar mas nós vamos ter que romper alguma coisa que nós nascemos com ela ou alguma coisa que a nossa história colocou na nossa construção de vida na nossa forma de pensar na nossa forma de agir está com você você é assim e vai ter que deixar de ser assim para você romper e enfrentar essa mudança você resolve sempre esses problemas nesta forma você sempre avança dessa maneira você sempre responde com esta linguagem e agora vai ter que ser uma nova linguagem uma nova atitude um novo jeito você vai ter que evoluir você vai ter que quebrar um paradigma seu um formato seu vou te dar um exemplo meu qual o formato de igreja que eu estava acostumado de manhã culto para a igreja de noite culto para pregação evangelística o povo vinha de manhã e o povo vinha de noite e eu fui acostumado com isso e eu fiquei a minha vida inteira indo nesse formato de culto e eu fui pastor em Ipatinga e a igreja de Ipatinga trabalhava como? desse jeito o povo tinha que vir de manhã de noite na igreja e eu pregava dois sermões um para falar disso um para falar daquilo aí eu não estava querendo mudar só que aí lá no Rio Mar 850 lugares eu tinha um cur de manhã e um cur de noite aí começou a lotar e lotar e lotar e eu comecei a botar gente no altar e foi lotando 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 e eu pregava num quadradinho aqui ó de um metro quadrado e gente em volta aí nós abrimos um culto às 5 horas eu pregava um sermão de manhã e outro sermão às 5 e às 7 e meia eu continuei mantendo o padrão eu só dupliquei o culto da noite e aí o culto às 5 horas que começou no primeiro dia com 250 pessoas passou para 300 400 600 700 850 mil e aí agora eu tinha um culto da manhã pregando uma mensagem e eu tinha dois cultos à noite abarrotado em que a fila de um culto fica da fila lá fora no final de um culto atravessava as duas ruas e o povo saindo aqui e um batendo de cara com o outro para entrar no culto disputando o lugar uma crise e eu lá fora dizendo não vai embora não vai embora não vai não vai não não desiste não desiste não por favor fica aí eu vou arrumar um jeito e aí eu fui obrigado a enfrentar a mudança o meu paradigma o meu padrão eu falei a partir de agora a mensagem da manhã é igual a mensagem das 5 e a mensagem das 7 e meia e por favor não volte quem é dessa época lembra quem é dessa época lembra eu falei pelo amor de Deus um culto só depois vai orar em casa pensar no que você ouviu dar um lugar para outro e eu falava mesmo é triste falar isso alguém pedir para alguém não ficar na igreja mas eu tinha que fazer para dar lugar para o outro e então meus amados mas tinha um povo desobediente ficava pelo menos 5 7 e meia ficava ficava e tinha uns que vinham de manhã tarde e noite sempre tem um miserável que fura o bloqueio meus irmãos quem está entendendo eu tinha um padrão que eu herdei e que eu não queria abrir mão mas a necessidade faz o sapo pular não sabe andar e o sapão teve que pular eu tive que mudar depois eu entendi que o mundo mudou que o seu tempo mudou que a sua correria mudou que você não chega mais em 20 minutos no trabalho mas você leva uma hora e meia para ir uma hora e meia para voltar eu entendi que você agora tem que fazer pós-graduação tem que fazer curso de inglês tem que falar dois idiomas além do português eu entendi que você tem que fazer uma academia porque agora a sua alimentação é pior o seu estresse é maior se você não fizer alguma coisa física você não vai ter saúde e que o mundo mudou então a igreja tem que dar num espaço de tempo concentrado tudo que pode dar para ter um tempo depois que as pessoas verem o que aprenderam e aí a gente botou de manhã a escola missarial o TL que é o tremendo de líderes e o culto ah mas eu fico um tempo na igreja fica mas sai daqui vai almoçar fica à vontade vai para onde quiser e tal e vai fazer pizza de noite e vai lavar a louça para a mulher se vira amém algumas irmãs falaram glória a Deus bem meus irmãos muitos não entendem como você pode ter tudo o que você tem e as vezes você está infeliz você tem um filho bonito você tem uma filha bonita você tem uma casa boa seu marido tem um bom emprego e você está irrealizado sabe por que você está irrealizado? porque você não está cumprindo o enfrentamento da mudança as coisas estão mudando você está tendo novas aspirações e você não está enfrentando isso e não está se ajustando para viver um novo tempo e aí querido o que você tem não é suficiente não porque você não está satisfeito com aquilo é porque existe um algo a mais Deus quer te dar um alvo mais lindo um projeto mais ambicioso uma conquista mais empreendedora uma satisfação espiritual que você nunca viveu uma dimensão de fé uma dimensão de pastoreio de vidas que você nunca se dispôs a viver quem está me entendendo? amém? a maioria das pessoas fica presa onde está porque está presa naquilo em que nasceram ou que foram obrigados a vivenciar e mesmo que você esteja frustrado com sua realidade espiritual ministerial financeira familiar você está se sabotando porque alguns padrões estão em você você não quer abrir mão disso você não quer ver a coisa diferente você não quer abrir mão desse trabalhinho desse jeitinho desse sistema de vida desse final de semana que você não faz mais nada porque você tem que atender a demanda da sua avó que exige que todo mundo faça isso isso e isso você tem que atender a demanda do seu pai que exige isso isso e isso você tem que atender a demanda do marido da esposa que tem que ser assim e não pode mudar esse formato mas mudou o mundo e a gente precisa com sabedoria com amor com generosidade entender o novo momento pastor me dá um exemplo melhor vou te dar um exemplo melhor pessoa que quer perder peso quem quer perder peso diga estou precisando aí você compra manual de emagrecimento aí você passa a seguir no instagram um grupo de peso morto é o nome do grupo peso morto você mata o peso cada dia e você compra os aparelhos aquele aparelho que apareceu no polishop que você em 5 minutos perde 18 quilos estou falando mal do polishop não estou só brincando tá gente por favor estou falando mal não tem muita coisa boa lá e você comprou o manual e você comprou o manual seguiu o instagram comprou os instrumentos e comprou uma vitamina que aquela atriz disse para você que ela perdeu 20 quilos em uma semana tomando o manual tomando o manual aquele chá de boldo misturado com o cartelã e você compra esse negócio todo e aí você fala eu posso emagrecer gente você perde os 20 quilos mas a gente te fala uma coisa você tem um padrão de pensar não tem? você tem um padrão de viver não tem? você tem um padrão biológico não tem? você tem um padrão de como é que fala rapaz fugiu a palavra aqui agora metabolismo sim ou não? você tem um padrão e aí você comprou tudo e foi seguindo a risca mas o padrão não mudou você fez um negócio fora do padrão momentâneo mas você não mudou o padrão resultado um belo dia você estava participando de um programa emagreçavivo.com e você conseguiu você foi lá perdi 20 quilos em uma semana e tal e aí todo mundo te ia homenageando e tal e você não mudou o padrão o que você faz? você fala gente estou tão feliz vamos na churrascaria para comemorar e você vai na churrascaria pensa num cavalo comendo um grama meu irmão pensa num negócio doido num camelo bebendo água pensa parece que é a última refeição da vida no final quando acaba tudo vem aquele carrinho da morte olha pra você olho no olho uma torta crocante aquela miserável que tem sabor e que você ainda quando morde sente aqueles grãozinhos dizendo assim estou te engordando uma semana depois alguém manda um WhatsApp pra você está dizendo assim voltei seu peso sim ou não por quê? porque eu não mudei o meu padrão nós queremos mudanças sem mudar o nosso padrão então o que acontece a gente consegue uma mudança momentânea mas o padrão mesmo a gente vai jogar tudo fora porque nós vamos continuar vivendo do mesmo jeito é o que acontece num casamento vai pro retiro de casais volta e faz as coisas bonitinhas durante duas semanas mas não muda o padrão durante duas semanas lua de mel é Julia Robert e Tom Cruise meu filho o negócio é show é cinematográfico é hollywoodiano mas meu querido passou duas semanas não mudou o padrão e aí aquelas grosserias voltam aquele negócio volta aquele orgulho volta aquele negócio de cueca no chão volta aquele negócio nossa calcinha molhada pendurada onde ele bota a mão volta e aí meu irmão começa a ter as discussões por causa de bobeira sim ou não? sim ou não? a maioria dos casamentos acaba por causa dessas coisinhas pequenas que vão gerando distanciamento e aí vem as grandes coisas as coisinhas pequenas preparam o ambiente para as grandes coisas quem destruiu você não foi a grande coisa foi as pequenas que você não tratou amém? queridos você precisa romper com padrões e crenças de que seus erros traumas pobreza lutas limitações são determinantes para que você permaneça onde está você pode ir mais longe no reino de Deus você pode ir mais longe na vida como um todo você pode resgatar a felicidade que alguma coisa te roubou em quarto lugar me empolguei aqui sobre as mudanças você precisa entender que é bem difícil romper seus padrões e enfrentar as mudanças sem patrocinadores é muito difícil enfrentar as mudanças sem patrocinadores o que você está falando pastor? eu estou falando que a Ruth decidiu ir com a Noemi foi ou não foi? mas quando ela chegou lá ela não sabia como comer uma comida a Noemi falou que tem uma lei que se catar o que cai no chão pode catar procura aí um pessoal que está colhendo e vai lá e cata que o restinho a gente pelo menos come alguma coisa hoje o patrocinador orientou porque Noemi conhece as leis de Belém Ruth não quando Ruth volta volta com a comida e aí ela volta e aí ela diz eu conheci um homem chamado Boaz nessa hora Noemi vai orientar olha você podia ir lá sentar aos pés dele porque ele pode se tornar o seu resgatador quem era Noemi a patrocinadora quer um nome melhor para isso? a discipuladora se você quer ir mais longe você precisa abrir mão de uma coisa que chama-se ouça com muito carinho essa palavra insubmissão muitos de nós ainda não entendemos que todos nós precisamos ser submissos a alguém você pode ser um empresário podre de rico ou talvez curado de rico em vez de podre de rico lindo de rico você pode ser uma pessoa que fez pós-doutorado em Harvard ou Stanford ou você foi professor de Coimbra não importa você é ser humano você tem mazelas você tem erros você tem manias que não são louváveis você tem até alguns vícios que são reprováveis e quando você se torna uma pessoa insubmissa você deixa de receber de alguém um trato uma direção uma provocação para você melhorar você pode ser famoso todo mundo aplaude você onde você chega as câmaras de televisão te encontro se você não estiver em submissão se prepare para a sua queda pessoas insubmissas nunca terão ao seu redor aqueles que falam a verdade que você precisa ouvir só terá do seu lado os puxa-saco que falam que você não precisa ouvir mas que você quer ouvir Noemi é a patrocinadora ele empurra Ruth para a vitória o patrocinador é alguém que muitas vezes não é do seu mundo não convive com o seu mundo não entende o seu mundo não fala a linguagem do seu mundo não teve os problemas que você teve no seu mundo mas ele entra no seu mundo só para te ajudar quer um exemplo disso? Moisés quando ele volta para tirar o povo do Egito eu te pergunto Moisés alguma vez foi escravo? nunca foi escravo ele era príncipe no Egito ele não passou pelo sofrimento que os hebreus tinham no Egito ele não passou mas Deus o convoca ele conhecia o Egito mas não a escravidão na pele ele vem e entra no mundo dos escravos ele defende os escravos ele enfrenta faraó e Deus o usa para libertar para libertar o povo do Egito ei tem pessoas na igreja diferentes de você pensam diferente viveram mundos diferentes tem situações diferentes mas ele que entra na sua vida no seu mundo e te ajuda a perceber quem você realmente é que rumo que você está tomando e para onde que Deus está te levando se você não tem um discipulador corra atrás de um peça para Deus um não é fácil não não é culpa do líder de cela não às vezes é difícil que não tem gente com uma certa maturidade um pouquinho para começar a discipular às vezes então às vezes o discipular tem que ser de grupo na célula às vezes na célula alguém lidera um grupinho porque não dá para fazer um a um às vezes ali mas cada líder de célula cada auxiliar de célula pelo menos o líder auxiliar esses tem que ter discipulado um a um um a um toda semana não deu para encontrar vai no telefone mas tem que ter como é que você está o que você está fazendo você orou essa semana como está teu ministério como está tua família queridos quem seria Pedro sem Jesus só um pescador quem seria Paulo sem Barnabé um homem abandonado lá em Tarso que nunca viveria um plano mundial de evangelização quem seria Timóteo sem Paulo mas um jovem sonhando com um grande ministério mas nunca capacitado pelo maior apóstolo na pregação do evangelho que o mundo já viu mais e mais na sociedade a gente vê isso quem seria Zico o maior jogador da história do Flamengo se um olheiro não tivesse visto e dado oportunidade para aquele mega craque mostrar o seu talento é Noemi quem diz a Ruth vá a Boaz ela é a patrocidadora da vitória em último lugar diante das mudanças só sua sintonia com Deus garante a percepção dos detalhes que garantem o sucesso diante das mudanças só sua sintonia a frequência de Deus botar no rádio lá a frequência de Deus é que vai fazer você perceber os detalhes que te levarão para o sucesso pastor porque você está dizendo isso porque quando Ruth chegou em casa até ali Noemi não tinha pensado em projeto nenhum de casamento para Ruth mas quando Ruth volta fala assim eu peguei essas coisas aqui na plantação de um homem chamado Boaz opa Boaz acendeu uma luz Boaz como aí Boaz parente do meu do meu marido falecido Boaz pode ser resgatador lei do resgate ei Ruth é um homem bom generoso bonitão ei Ruth você é uma moça bonita uma moça generosa ei pode dar casamento esse negócio Noemi percebe o detalhe para o sucesso o que aconteceu Ruth casou se tornou primeira dama daquela localidade praticamente uma mulher reconhecida respeitada e o que aconteceu Noemi agora é a grande conselheira patrocinadora dessa mulher vitoriosa que é a Ruth e de um dia para a noite ela sai da pobreza para abundância ela sai do segundo plano para o primeiro plano ela sai do anonimato para ser uma estrela da história que eu te conto de alguém que enfrentou suas mudanças curva a sua cabeça entre eles uma estrela eu te temporary reasoning arnya eu te estou eu te amo e você Obrigado.